Quando a gente fala de fazer a coisa certa, é você perceber que essa riqueza precisa lhe trazer alegria, ela precisa trazer a dignidade. E a alegria não é você se sentir superior a ninguém, é você contribuir para o bem maior. É você, a partir da riqueza que você adquire, você promove mais riqueza, essa riqueza se multiplica. Você pode abrir uma empresa, você pode gerar empregos, você pode, enfim, você cuida de você, você cuida da sua saúde, você procura fazer trabalho para limpar suas crenças limitantes, curar a sua criança ferida, entendeu? Porque nessa perspectiva, você vai cada vez mais buscar evoluir. E para evoluir, você tem que limpar a sujeira, você tem que limpar a sujeira interior, você tem que exatamente desintoxicar-se, né? Desintoxicar-se. Então, a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que quer ser uma pessoa rica de verdade é desintoxique-se. Alimente-se melhor, cuide melhor dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. O que é que você está vendo? O que é que você assiste na TV? Entendeu? O que é que você lê? Então, você precisa se nutrir, você precisa, a riqueza é poder servir as pessoas. Gostei dessa definição. Servir é cura. Se colocar a serviço. Porque o universo, ele está a serviço. Então, o propósito do universo é isso, é servir. Então, o tempo todo o universo está dizendo, gente, vamos olhar, vamos evoluir. Então, ele nos convida a evoluir as doenças, os desafios, fazem parte do chamado evolutivo do universo. Tudo é um chamado. Então, à medida que você vai tomando consciência disso, você vai alinhando para que você possa estar mandando o endereço certo. O endereço da riqueza é o endereço evolutivo. É o endereço que requer investimento em você. Ou seja, é simplesmente você está lá querendo, jogando na loteria toda semana, entendeu? Não tem nada errado você jogar na loteria, tá? Agora, não é o mais importante da história. Porque é exatamente isso que eu venho dizendo aqui. Muitas pessoas ficam milionárias da hora para a outra. O dinheiro que chega fácil, ele também sai fácil, porque você não conquistou aquilo, entendeu? Não é uma conquista, digamos, evolutiva, porque você pode exatamente estar numa compreensão ilusória da riqueza, que é só ter, né? Só ter. Só ter, né? Só ter, entendeu? Então, assim, eu não tenho nada contra jogar na loteria, qualquer coisa. Você pode jogar, fazer qualquer coisa. Agora, se prepare para ter o dinheiro. Se preparar para ter o dinheiro é investir em ser uma pessoa mais sábia. Uma pessoa mais saudável, entendeu? Porque você pode estar muito... Não, você pode estar muito doente. E você pode estar tendo um estilo de vida que faz você adoecer mais todo dia. Então, você vai ganhar dinheiro para tratar, para viver tratando da sua doença. Entendeu? Então, a grande questão é o programa. A riqueza é um programa. É um programa. Então, se você quer mandar o endereço da riqueza para o universo, para Deus, a denominação que você queira dar, não importa, para a mente cósmica, para a inteligência que rege tudo, o campo quântico, está lá. Ele está só esperando que você mande o sinal. mandou o sinal, isso vai se manifestar na sua vida. Agora, você pode não estar mandando o sinal adequado, entendeu? Você pode estar mandando um sinal confuso. Você pode estar mandando um sinal confuso. Então, essa questão aí, essa questão da busca pelo propósito, essa busca pelo propósito é uma coisa fundamental. ou seja, as pessoas estão muito desconectadas. Elas estão fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. E aí, onde está o risco, você, de repente, você faz qualquer coisa para sobreviver. Entendeu? Então, qual é o endereço que você está... Qual é o endereço que você está mandando para o universo quando você está dizendo eu faço qualquer coisa? Para ficar rico, eu faço qualquer coisa. Isso é riqueza de verdade? Entendeu isso? Isso é riqueza de verdade? Entendeu? Então, nós precisamos entender se a gente está mandando o sinal certo. Então, às vezes, aí onde tem a questão da determinação, do foco e da clareza. Daí a importância da evolução espiritual, porque você vai ver que não é congruente. se não está alinhado com o propósito do universo, o seu propósito precisa estar alinhado com o propósito do universo. Então, o propósito do universo é o amor, é a felicidade, a compaixão, a bondade, a generosidade. Veja como o universo é generoso. Você planta um pé de manga e é manga para tudo que é lado. É a abundância. Então, a grande questão é perceber se você, de fato, você está mandando o endereço certo. Então, o que nós vamos trabalhar na escola da riqueza é essa desobstrução. Por isso que esse trabalho é um trabalho pioneiro. Eu não sei se alguém está fazendo trabalho desse tipo. Eu gostaria que mais pessoas pudessem estar fazendo trabalho desse tipo. Porque eu não estou aqui querendo dizer para você, olha, você vai amanhã ficar milionário. Eu estou dizendo que limpe toda a base de dados que você tem, porque a riqueza naturalmente vai chegar até você. A prosperidade naturalmente vai chegar até você. A grande questão é você parar de sabotar a sua riqueza. É você parar de mandar mensagens incongruentes, mensagens confusas. A mente, você pensa uma coisa e o corpo sente outra. Tudo são códigos. Os códigos, é como se fossem os códigos de DNA, são informações precisas com o endereço. Então, quando eu estou falando aqui do endereço da riqueza, eu estou falando de um código. Você está mandando a informação certa? Entendeu? São códigos. Então, o código é exatamente a linguagem. A informação quântica, ou seja, a vibração, a energia, a energia que você está emanando, emanando. Então, isso é um código. Você precisa incorporar, incorporar essa perspectiva da riqueza dentro de você. O que é que nós vamos fazer na Escola da Riqueza? Nós vamos trabalhar ali, vamos olhar. Então, uma das aulas da Escola da Riqueza, eu vou trabalhar o processo evolutivo da escala de Hawkins, que é pegando ali as frequências mais baixas. Nós vamos olhar para a vergonha, nós vamos olhar para a apatia, nós vamos olhar para o medo, nós vamos olhar para a culpa, para a raiva, para o ódio, ressentimento, depressão, ansiedade, orgulho. Então, porque se você estiver nessa faixa aí de frequência, predominantemente, uma pessoa que vive predominantemente com raiva, como é que ela vai prosperar? Ela não consegue nem se dar limite. Se você não consegue perdoar, você vai passar uma boa parte da sua vida dedicando tempo àquela pessoa que você não consegue perdoar. A sua vida vai ficar contaminada, entendeu? Fica difícil você mandar sinal da riqueza desse jeito, entendeu? Daí que, exatamente, eu estou propondo um trabalho de limpeza, um trabalho de cura, então, ficar rico, ficar rico também, ele é, sobretudo, um trabalho de cura, gente. A riqueza material, a riqueza material tem que vir ligada à riqueza mental, emocional e espiritual. Então, a riqueza material só não é a riqueza, ela é um aspecto da riqueza, entendeu? Mas se ela não vem junto de sabedoria, ela pode ser uma miséria, ela pode ser, exatamente, gerar muito problema, porque tem muitas pessoas ricas materialmente que são pessoas pobres, assim, pessoas que estão doentes, são pessoas espiritualmente miseráveis, elas estão sofrendo muito, porque a concepção, não é que a pessoa é má, não é essa questão do julgamento, é que a pessoa compreendeu a riqueza só pelo ângulo do material. E o material é um aspecto da riqueza, é um aspecto da riqueza que ela naturalmente acontece à medida que nós vamos adquirindo a sabedoria, e nós vamos gerenciando melhor as nossas emoções, as nossas potencialidades, a riqueza material é um desaguar, ela naturalmente acontece. Você vai criar, você vai, você para de procrastinar, você para de dar desculpa, você para de enrolação, entendeu? Você vai, foca naquilo que você quer, você deixa claro interiormente onde você quer chegar, você se movimenta nesse sentido. E você trabalha para isso. Eu estou aqui trabalhando, enquanto eu me divirto. O meu trabalho é uma diversão para mim, porque eu promovo, eu promovo conteúdos que transformam, eu promovo conteúdos que geram cura e geram evolução. Isso é o meu propósito. Então, o que eu estou fazendo aqui, por que eu não escolhi fazer a live mais tarde? Por que eu estou querendo também pessoas que estejam mais comprometidas, que possam acordar mais cedo, não entendeu? Então, assim, de repente, eu poderia estar fazendo live em outro horário. Eu estou fazendo sete horas da manhã. Eu estou querendo exatamente trazer um corpo de pessoas que comecem a se comprometer, desde já, com o processo de evolução, entendeu? E aí, isso para mim é uma alegria. Eu acordo aqui, compartilho com vocês, ouço histórias, contribuo. Então, isso para mim é uma alegria, né? Tem pessoas que nunca nem fizeram curso comigo. Tem pessoas que sonham em fazer, e eu trago esses conteúdos para que elas possam prosperar e poder fazer um curso comigo, entendeu? Mas, assim, só por estar contribuindo com uma pessoa, às vezes, que está num processo de busca, já é uma coisa extraordinária. Já é algo muito auspicioso, entendeu? Então, você precisa buscar o seu propósito de vida para você se conectar.